O caso foi registrado pela Guarda Civil Municipal. O proprietário da casa invadida confirmou ter sido o autor do disparo. Ele possui registro da arma utilizada, uma pistola calibre 9mm. Segundo a Guarda Civil Municipal, o autor do disparo se apresentou logo na chegada dos agentes e contou que a mãe, que tem problemas de saúde, mora sozinha no segundo andar da residência e ouviu alguns barulhos. Foi aí que ela ligou para o filho e ele imediatamente foi até o local. Chegando lá, ele avistou o invasor e até tentou verbalizar com o suspeito, mas, segundo ele, o homem estava descontrolado e partiu para cima dele e da mãe. Foi aí que ele efetuou o disparo e acabou atingindo a perna direita do suspeito. Mesmo ferido, o homem tentou fugir, mas foi imobilizado com a ajuda de moradores. O suspeito foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento no bairro Mar Brasa. Ficou em observação com a escolta da GCM aguardando para ser transferido para a Santa Casa de Cachoeiro.